Vamos lá? Nós vamos fazer um joguinho americano, lugar americano. Vou colocar o primeiro fio aqui, venho com outro fio, sempre no meio, tá? Marcando sempre o meio. Esse aqui nós vamos fazer aquele joguinho assim, porque essa laçada vai entrar aqui, vai passar por trás e vai deixar os fios entrando aqui na laçada. É uma laçada inicial que a gente faz sempre quando inicia o trabalho de macramê. Essa é a primeira laçada. E eu vou inserir mais sete fios em volta, sempre pegando o fio no meio pra colocar a laçada. Coloquei a laçada, jogo o fio lá dentro, fecho aqui a laçadinha. E sigo colocando todos os sete fios. Esse é um cordão de algodão, um barbonte ecológico, 24 fios, da Euroma. Barbonte ecológico, 24 fios, da Euroma. Não é um cordão de algodão. Depois nós vamos arrumando. Quem tiver alergia, rinite, alérgica, tem que usar, trabalhar com esse cordão com máscara. Esse é o último. Esse é o último que nós vamos inserir. Agora nós vamos pegar aqui, ó, os dois fios. Aqui tem um. E aqui tem outro. Nós vamos juntar. Tá vendo? Ficou bem juntinho. Nós vamos continuar inserindo o fio. Pego outro fio. Centralizo. Pego no meio. E vou aqui, ó, alternar. Vamos começar fazendo um nó quadrado com ele. É o quatro. Eu tô incluindo o fio. Quatro. E agora o P. Pra ficar bem certinho, eu puxo o fio do meio. Agora, vamos de novo. Acho o meio. Pego os dois fios aqui. Coloco atrás. Faço quatro. Caio por cima, passo por trás. Vou até lá em cima. Agora eu faço o P. E vou até lá em cima. Se tá certinho, não preciso nem puxar. Agora os outros dois aqui. Deixa eu jogar um pouquinho pra cá que tá dando, balançando. Vamos lá. Pego o outro fio. Puxo as duas pontinhas. Centralizo. Pego aqui, jogo pra trás. Vou fazer o quatro. Caio por cima, passo por trás. Puxo até em cima. E agora eu vou fazer o P. Passo por trás. Puxo até em cima. Vou inserir mais um fio. Pego suas duas pontinhas. Pego as duas aqui do meio. Passo ele por trás. Faço quatro, passo por cima, passo por trás. Puxo até lá em cima. Não foi lá em cima, eu puxo o fio que ia. Faço o P, cai por cima, passo por trás. Puxo aqui até lá em cima. Vamos jogar um pouquinho mais pra cá. Agora eu vou pegar aqui. Continuando aqui, faço quatro. Faço o P. Puxo até lá em cima. Outro fio. Vamos lá. Faço quatro. Aqui tem uma pequena diferença, porque tem um fio que não era laçada. Era o fio inicial. Então, puxo até lá em cima. E agora eu faço o P. Puxo o fio que ia pra ficar justinho. Outro fio. Puxo. Puxo. Passo lá em cima. Passo. Faço quatro. Faço o P. Não, faço quatro. Puxo até lá em cima. Tem um pontinho verde aqui. Faço o P. Puxo até lá em cima. Ajeito com os fios guias. Ainda tem mais dois aqui sozinho. Então, vamos lá. Junto aqui as duas pontas. Passo por trás. Faço quatro. E faço o P. Você vai ver que ele ficou desordenado, porque tinha um fio separado. Não eram todos laçados, mas é assim mesmo. Agora sim. Todos eles, olha. São vários nós quadrados. Agora, nós vamos fazer nós quadrados alternados. Nós duplo alternados. Dois fios de cada fio, no meiozinho. E colado lá em cima, ó. Nós vamos fazer quatro. E agora, nós vamos fazer o P. Eu vou fazer em toda a volta. E agora, eu já fiz na volta toda. Nós colocamos sempre pertinho, apertadinho. Eu agora vou fazer o alternado, mas eu vou dar um espaçozinho. Eu estou fazendo aqui penduradinho, pra vocês poderem visualizar. Mas se vocês quiserem fazer na mesa, é o melhor. Pra ele ficar bem retinho. Então, olha só. Agora, eu alternado de novo, só que eu vou dar um espacinho entre eles. Dois fios de cada lado. Faço quatro. Passa por cima, passa por trás. Tá vendo que nós só estamos usando um nó duplo? Dei um espacinho, tá vendo? Uns dois, três milímetros. Agora, eu faço o P. Cai por cima, passa por lá. Pra poder ele ir abrindo. Tá vendo? Dei assim. O que nós temos que observar? Na volta toda, tem que ficar essa medida de espaço. Tá bom? Então, eu vou fazer na volta toda. Porque se nós colocarmos o espaço igual, ele vai abrindo por igual. Tá bom? Agora, eu vou fazer na volta toda. Pronto. Fiz em volta. Agora, vamos alternar aqui com mais um espacinho. Eu vou fazer em volta. Fiz aqui com o espaço. Agora, vamos fazer com o mesmo espaço aqui. Mais uma vez, ó. Tá? Vamos contornar. Depois desse contorno aqui que a gente vai fazer, mais esse espaço novamente, eu vou aplicar umas cortas aqui. Tá? Vou contornar e vou. Comparamos aqui, mas nós não terminamos. Agora, nós vamos pegar a outra medida menor de fio e nós vamos inserir aqui em toda a volta com a laçada. E vamos completar aqui nosso trabalho. Sempre juntando as pontinhas e achando o meio da laçada. Fazendo nele todo, completando, tá bom? Então, vamos lá. Agora que eu acrescentei, olha. Nós vamos fazer nó alternado. Bem juntinho. Tá? Dois fios e dois fios. Nó alternado bem juntinho. Dois fios e dois fios. Dois fios e dois fios. Dois fios e dois fios. Eu vou continuar toda a volta e mostro pra vocês, mas aqui eu já vou dar continuidade nesse pedacinho pra vocês perceberem. Depois que fizer toda a volta, volta com o outro alternado, dois fios, bem juntinhos. Tá vendo? Já no terceiro nó alternado, nós vamos abrir um pouquinho. No terceiro nó alternado, nós vamos abrir, bem como nós fizemos lá em cima. Vamos abrir um pouquinho. Viu? Abriu um pouquinho. No quarto aqui, nós vamos abrir mais. Tá? Eu vou fazer e volto. Depois que eu acrescentei aqueles fios, a laçada, eu fiz cinco carreiras. Vendo aqui? Duas bem apertadinhas e as outras três eu larguei, tá vendo? Tá? Então, ele ficou assim. Pegar aquele fio menor, juntar as pontinhas. E inserir nesses espaços, como laçada, como a gente fez desde o início. Tá? Acrescenta tudo. E volta. E nós vamos cortar do mesmo tamanho. E desfiar. Deixa bem firme. Vamos colocar no dele todo e desfiar. Olha, tá vendo? Agora, eu completei aqui com os laçadinhas. Coloquei a laçadinha aqui. Cortei. Tô tentando acertar. E desfiei. Agora, eu vou começar a desfiar todo ele. A gente faz assim, ó. Vai desfiando. E depois que a gente desfia, a gente torna a consertar. Porque ele começa a ficar empolado. Então, é isso. Tá pronto o nosso lugar americano. E depois que a gente desfia, a gente tem que desfiar todo ele.